As vezes me pego sozinho Pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver E saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você Eu não sou eu Tudo aqui é solitão Cadê você? Que não vim por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que fico pensando em nós dois Por isso que fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você Eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vim por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Olê! Olê!